E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é um vídeo muito louco Eu já acordei cedo hoje, já tô jogando meu Clash Royale Muito top, tentando subir troféus, né? Mas hoje eu quero falar de Gift Cards, galera Você quer ganhar Gift Cards Até domingão? Isso mesmo, um sorteio muito rápido Como vocês sabem, semana passada eu fiz um sorteio Dois Gift Cards Dois caras ganharam, já entrei em contato com eles Tô esperando eles me responder E é o seguinte, galera, como vocês ganharam Gostaram muito, né? Tivemos mais de vinte mil pessoas participando Eu resolvi fazer mais um sorteio Mas dessa vez mais rápido Então até domingo vai rolar o sorteio Domingo a gente sorteia aí duas pessoas Pra ganharem dois Gift Cards e trinta reais Nesta promoção que eu tô mostrando pra vocês Agora aqui na tela, galera É o seguinte, vamos sortear aí mais dois Gift Cards Em comemoração aos quinhentos mil inscritos Estamos aí com pouco menos de Duas mil pessoas pra gente poder bater aí Quinhentos mil inscritos Acho que já faltando mais, um pouco mais de mil e quinhentas pessoas Pra bater essa quantia muito grande De quinhentos mil inscritos Meio milhão de inscritos Então, pra isso, eu quero fazer pra vocês aí Um sorteio muito top Mais um sorteio, né galera? É isso daí Então se vocês querem participar O link tá aqui na descrição Vocês vão entrar nessa tela aqui Eu tô mostrando pra vocês aqui do lado E aí é muito simples Vocês vão clicar aqui em Subscribe Primeira coisa, você tem que ser inscrito no canal Né galera? Seja inscrito no canal Essa é obrigatória Aí você clica aqui Se inscreve no canal Bruno Clash Que tá aparecendo na tela E aí com isso Você já ganha uma participação E aí você consegue entrar nas demais entradas aí Que é as outras opções Pra você poder conseguir mais entrada Galera, é o que acontece Nesta forma de sorteio A cada etapa que você cumpre Você ganha um ticket a mais Um cupom a mais E com isso Você vai aumentando as suas chances De ganhar, galera Olha o que eu tenho aqui pra vocês, galera É isso mesmo Gift cards pra caramba 100 reais Muitos gift cards pra vocês E pra vocês ganharem Vocês tem que participar das promoções Ficar ligados nas redes sociais E por isso eu coloquei aqui Nas entradas Tudo isso, galera A segunda opção ali Pra você ganhar mais duas entradas Essa é a única que ganha duas É se inscrever no novo canal Do Bruno Clash Que é o canal Sem Limites Que tá aqui na descrição também o link Mas Você se inscrevendo lá Você ganha mais dois tickets Aí você pode visitar a página Do Bruno Clash No Facebook E ganhar mais um ticket Visitar o Insta O meu Insta E ganhar mais um ticket O Twitter E ganhar mais um ticket Tweetar sobre o sorteio E ganhar mais um E aí também tem ali Pra você poder indicar pra amigos E você ganhar mais um ticket Além disso Também coloquei ali Que você pode ganhar um bônus diário Só por entrar na promoção todo dia Clicou aqui Você já ganha mais um ticket Olha lá Tô concorrendo com dois tickets Porque eu cliquei É só inscrito no canal E cliquei ali No bônus Pra poder ser inscrito Então com isso Você consegue ter mais chances De ganhar gift cards Galera Então participem O Lucas que ganhou Que foi um dos ganhadores Do sorteio da semana passada Participou aí com seis tickets E acabou ganhando Galera Então não perca tempo Cumpra aí os passos E você pode ganhar Um ticket aí A mais E de repente Ganhar os gift cards Da Google Pra você poder utilizar No seu Clash Royale Olha quantos galera E é o seguinte Eu queria muito 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 Bater os 500 mil Inscritos hoje Porque Hoje tem BPL Hoje tem torneio De Clash Royale Na ESPN Então daqui a pouquinho A tarde eu vou estar lá Com eles Transmitindo mais uma rodada De Clash Royale Então Isso é muito importante Hoje o dia tem que ser Muito top E provavelmente No meio do dia aí Umas duas da tarde Uma da tarde Eu vou fazer uma live Com vocês aí Pra tentar jogar Ao vivo com vocês E quem sabe aí Chegar bem próximo Ou bater aí A marca de meio Milhão de inscritos Então é isso galera Eu vou fazer isso daí E na live Se a gente bater Na live Eu vou virar Um cartãozinho Desse E falar pra vocês O código O código Que tá aqui Atrás Mano Tá aqui atrás Mano Então fica ligado Mano Que são vários Gift cards Mano Na live Se a gente bater Meio milhão Quem sabe um desses É seu É isso aí galera Então espero que vocês Participem O link da promoção Tá aqui na descrição Se inscreve Compartilha com os amigos Deixa o seu like Comenta aqui embaixo E é isso daí Comenta também aqui embaixo O que vocês querem Que eu faça Mais aí pra vocês Beleza Então é isso 500 mil inscritos Ajude aí o canal A bater isso Se possível Ainda hoje Confio em vocês Galera E vamos com tudo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo E é isso aí Gift cards pra vocês Só aqui no canal Bruno Clash Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vindo